Sobre irrigação, hoje a Foco Agronegócio, que é o Frederico Olive, está mostrando através da Netafim a agricultura de precisão na irrigação. Coloca a gotinha onde tem que ser colocado. Veja a mensagem da Netafim no ar, David. Você já ouviu falar em harmonização dos sistemas de irrigação? Sabia que a Netafim tem uma solução inovadora que agrega para o produtor tanto em produtividade quanto no melhor aproveitamento no uso da terra? Meu nome é João Marcos, sou especialista agronômico da Netafim e nós estamos no momento de irrigação no programa Tempo e Dinheiro. Olá pessoal, meu nome é Ramon Paes, representante técnico de vendas Netafim na região de Goiás. Estou aqui hoje com o João para falar um pouco sobre sistemas harmonizados de irrigação. Quando eu me refiro a sistemas harmonizados, eu falo do sistema que a Netafim fabrica e fornece, que é o gotejamento subterrâneo, com uma ênfase aqui para grãos, junto com o sistema de pivô central. Em áreas que já existe a irrigação com pivô central e não é possível mais irrigar com esse sistema, a irrigação por gotejamento subterrâneo vem com uma alternativa muito interessante para complementar as áreas onde o pivô não alcança. O conceito interessante dessa técnica é pensar na diluição do preço do investimento em irrigação. Uma vez que sabemos que o pivô tem um preço por hectare um pouco menor, quando eu faço a diluição dos investimentos em pivô central e gotejamento, irrigação localizada, fica um custo muito interessante para o produtor atingir 100% da área irrigada. Os benefícios de se realizar a harmonização são diversos. O primeiro é o aumento de produtividade do talhão. Antes nós tínhamos as áreas dos corners, que não eram irrigadas, que o pivô não alcança, o que diminuía a média de produtividade do talhão. E hoje nós temos um talhão 100% irrigado e um aumento na média de produtividade. O segundo ponto é a melhoria do operacional da fazenda. Então, com o talhão 100% irrigado, eu vou poder plantar tudo junto, fazer os tratos culturais de maneira sincronizada e também fazer a colheita do talhão todo, como se fosse um talhão só, gotejo mais pivô. Então, há uma melhoria muito grande no operacional do produtor rural lá na fazenda. E o terceiro ponto é que eu posso fazer no talhão todo também uma terceira safra de feijão, por exemplo. Então, o que antes era trabalhado só nos pivôs centrais, por serem irrigados nas demais áreas como sequeiro, hoje eu posso tratar aquele talhão como um só e também ter a terceira safra nessas regiões dos corners do pivô. Deseja conhecer mais sobre esse sistema? Visite o site da Netafim, conheça o canal da Netafim do YouTube, tem bastante material lá. E seja você também um produtor orgulhosamente irrigante.